A coleção de Ângeles tá perfeita. Todas as tendências você encontra aqui. E a minha escultura. Bruna? Vai passar algumas pra gente hoje, né Bruna? Ah, um pouquinho pra vocês. Vamos começar com este vestido. É um veludo. Maravilhoso. Veludo vem com tudo esse ano. Lindo, lindo. Bem justinho. Detalhe das costas, né? Vestido bem embalada. E foge um pouco do preto, né? Esse colar deu um charme. Deu, deu um charme. O maxi colar também continua. Tá? Agora já nos tendências mais do ouro velho, no cinza, no chumbo, no preto. E essa tendência veio pra ficar também. Agora, meninas, babem na próxima. Essa saia, tá? Ela parece um couro, né? Isso. Ela limita bem um couro, só que um pouquinho mais brilhante, né? E com as blusinhas cropped que estão usando. Que é uma tendência. Isso. É uma tendência. A gente tem várias cores. Tem essa cor, tem o branco, tem outros modelos também. Tem correndo nas costas. Bem bonita. Ela é de cetim. Bem diferenciado. Com essa aplicação também. Você vê que o pessoal fala, Ai, preto com marrom combina? Assim, falar que combina? Não. Não é muito legal. Mas essa combinação que a gente fez ficou bacana. Que tem o detalhe dourado na blusa, né? Que chama um pouco a atenção pro marrom. Coloca um sapato preto. Um brincão dourado, bem rústico, ficou bem legal. E em seguida, a calça de couro também. Linda essa calça. É couro, né? Tipo um couro. Tipo de um couro também. Com aplicações em taxas douradas, né? E a t-shirt. Que é uma graça essa t-shirt. Tá usando bastante. Essa temos também na verde musgo. Temos na preta, outros modelos. E você viu que a asinha é uma aplicação. Uma graça. Com o Swarovski em chumbo. Muito delicada, né? É, bem diferenciado. Agora, o próximo, Bianca, ao vivo. Vai mostrar pra você. Tudo bem, Bi? Tudo bem, amor. Linda. Aliás, nós vamos cantar, né? Vamos. Ah, eu também quero fazer parte. Ah, você também faz parte aqui. Aliás, Bruna, achei interessante. Essa é uma camisa, né? Que ela tem um botão só até o meio. Só. Só até o meio. A estampa dela também muito bonita. Que é bicho, né? Isso. Bem bonita. Mas aqui eu achei interessante que você colocou dois cintos. Dois cintos. Na pantalona. Aham. Ficou bonito, né? Com a camisa também. E aqui, no caso, eu tô usando sem o cinto. Sem o cinto também fica legal. Também fica legal. Essa é a famosa delegada. Delegada. É. Nós temos uma delegada. Delegada. Aliás, tá um look completo, né? Lindo, né, Rô? Muito lindo. E resumo, todas as tendências. Você vai encontrar aqui no Diângeli com uma assessoria especial da Bianca, da Bruna. Sempre. E é tão bom isso, né? A gente ter aquela assessoria. Essa fica legal, essa não fica, né? É bom. A gente gosta disso. Se vocês quiserem também estar ligando pra gente. Ai, Bru. Ô, Bianca. Você acha que combina isso com isso? Vou em tal lugar. Pode. A gente fica chegada, a gente responde pelo Face, pelo telefone, que a gente dá assessoria sempre. Diângeli, aqui na Santa Cruz, esquina com a regente Feijó. Obrigada, meninas. Obrigada. Beijos. Um beijo carinhoso no seu coração. Obrigada pela audiência. Até a próxima. Acabou. Você fique quieta, porque eu não assisto novela. Estou ocupada na faculdade. Dá licença. É a calçada delegada? Aqui é a Miss Cultura. Você acha que é só belezinha? Miss Cultura.